Abertura Sobre a proteção de Deus e em nome da lei, havendo um número legal, iniciaremos os nossos trabalhos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Os vereadores têm compromisso de reunião ainda há pouco. Até que há pouquinho, finalizamos a Extraordinária. Estamos abrindo agora a sessão ordinária para dar satisfação para a população. Quero passar a palavra para o vereador que quiser fazer uso para poder falar também alguma coisa aí durante o recesso, onde vai estar trabalhando, se vai estar na rua onde vai estar. Então, quero passar a palavra para vocês, com a palavra do Eduardo Eduardo Pereira. Sobre mérito aos vereadores, colocamos aí a parte legislativa referente ao respeito do semestre em ordem. A Casa de Leis foi uma grande parceira, auxiliadora nas questões e nas demandas do Poder Executivo. Tudo o que pudermos fazer durante esse semestre, nesse segundo ano dessa legislatura, a Câmara Municipal buscou fazer para ajudar o nosso prefeito Caio Mateus na administração. Em focos importantes desse semestre que nós votamos, foi esta Casa de Leis que autorizou a realização de mais de 60 milhões em termos de financiamento para fazer investimento em obras de infraestrutura urbana. Coisas que a comunidade nos cobra muito ainda é insuficiente para tudo que nós temos que fazer, mas o Legislativo tem acompanhado o desenvolvimento de outras frentes, de outros temas, buscando soluções para a área da saúde, buscando soluções para a área da educação. Nós temos nos preocupados, sim, também com a área da segurança pública. Inclusive, quero deixar o convite aqui, Sr. Presidente, se não chegou, o senhor deve chegar. Participei de uma reunião na companhia com o comandante da polícia aqui na nossa cidade. Dia 12 eu acabei colocando o plenário, mas falei com o secretário-geral, para que a primeira reunião do Conselho, a volta do Conselho, seja instalada aqui na Câmara Municipal. Depois o Conselho deve caminhar pelos vários que, em 2023, teremos uma emissão para os dois anos, 2023, 2024 e 2025, de uma nova frente do Conselho. Nós estamos atendo às demandas que o nosso município tem, estamos baseados naquilo que nós temos colhido junto à população e procurado junto ao Executivo, cruzar essas informações e colher o melhor resultado para a nossa cidade. Pelo menos essa é a minha temática, é a minha meta, de auxiliar naquilo que é possível, fora o meu trabalho e desenvolvimento do meu mandato. Nós temos uma atuação parlamentar aqui também, um conjunto, hoje e ontem, a Casa fez também a discussão dos projetos que montamos aqui no dia de hoje, diretrizes para a lei orçamentária, para a plana de cura anual, o que está se planejando nos próximos quatro anos. Essa Casa tem essa visão de discutir com a sociedade, de voluntários, de regra, de lei, para poder se cumprir. E é o que nós estamos fazendo. Como a vossa sentença colocou, o recesso é curto, mas nós vamos estar atuando aqui, não? Nas formas que cada um pode fazer, né? Eu também no meu escritório, que foi o meu endereço, eu estou ali na General Zórico 259, e também no nosso módulo de escritório, que hoje está no Igará e deve vir aqui com o Jardim Anapal. Ou seja, a ideia é continuar frente e a frente com a população, fazendo a nossa parte, levando ao nosso trabalho político, partidário, legislativo, junto com a comunidade. E fazendo frente a que você tem que fazer para buscar o resultado da população de cobre. Eu sempre falo, vou sair do escritório correndo aqui para cá, trabalhando em entendimento, vou voltar lá, tenho mais um partido único ainda hoje, para a gente continuar discutindo propostas dentro de horizonte. A gente nunca poderá fazer tudo, mas não há nossa vontade, o nosso desempenho, o que nós buscamos é o melhor para a nossa cidade. Então, eu também quero aqui parabenizar a todos os vereadores, pelos trabalhos, pelo impacto que nós tivemos aqui, momentos bons, porque eu vejo que é no diálogo, é no parlamento, é se discutir que nós vamos buscar as verdadeiras soluções que a nossa cidade precisa. A todos os companheiros, por esse semestre, eu quero já até pedir desculpa por alguma coisa e, ao mesmo tempo, agradecer, porque eu realmente aprendi muita coisa com todos vocês. Obrigado, parabéns e vamos esperar que Deus nos abençoe e que a gente possa voltar aí mais fortalecido para um novo semestre, quem puderá produzir mais coisas boas para a nossa cidade. Parabéns a todos, muito obrigado. Com a palavra do Dr. Marcos Rodrigues, também quero me salutar aqui, antes de falar com a gente, a todos que estão presentes, que estão nos assistindo, aos vereadores, me salutar aqui, que fomos eleitos aqui, esse mandato, esses novos vereadores aqui, ao final de 2020, e 2021 foi um ano atípico, que nós conseguimos fazer de uma maneira como queríamos, entregar tudo o que queríamos, porque a atenção, tanto do Poder Legislativo quanto do Executivo, estavam bem voltadas ao combate ao Covid, à vacinação, a toda aquela estrutura que ainda era uma surpresa para todos, no Brasil como no mundo, e já em 2022, com um pouco mais de alívio para tudo isso, com vacina, com as coisas tanto, um pouquinho mais regular, dentro do que é uma pandemia, nós conseguimos, nesses seis meses, os primeiros seis meses aqui, trabalhar muito mais com a população, eu não posso falar nós, porque apesar de cada um aqui ter o direito à sua palavra e fazer muito bem o seu trabalho, eu me sinto feliz com o que nós entregamos juntos, eu me sinto também feliz feliz com o que entregou cada vereador no seu individual aqui, acompanha um dos meus amigos vereadores na sua luta diária, nas suas redes sociais, e a gente vê o quanto cada um se dedica, às vezes pelos mesmos nichos, às vezes por nichos diferentes, o que é muito bom, porque você consegue ajudar a cidade num todo, através de nove pessoas que foram eleitas e que se dedicam para isso, como o vereador bem colocou, votamos inúmeras coisas importantes, desde remanejamentos, créditos suplementares, financiamentos para poder acontecer o que está acontecendo de bom na cidade, divergências, senhores e senhoras vereadoras, acontecem, divergências, se não, se todos fossem da mesma opinião, as coisas não seriam tão boas como são hoje em dia, então teremos algumas divergências, sim, entre nós, teremos divergências, assim, com o executivo, o executivo conosco, mas nunca o que pode, o que não pode faltar é o respeito, porque nós temos que todos trabalhar e pensarmos juntos na cidade, então se eu tiver que muitas vezes também fazer com o vereador pedir desculpas por algo que falei, ou por algo que fiz, ou por algo que não consegui fazer, assim peço, com certeza sempre vai ser, e sempre foi o intuito trabalhar e ajudar a todos, eu acho que dar um passo para trás para poder dar dois para frente, é sempre muito essencial, diálogo aberto entre nós aqui, agradeço o respeito de todos vocês vereadores, eu falo porque vivi em todas as câmaras municipais aqui, e sinto um grande carinho e respeito por todos vocês, a ajuda, a colaboração, apesar de muitas vezes ser considerado um cara com um pouquinho mais de experiência, não por idade, mas pelo tempo de casa, aprendo todos os dias com todos vocês aqui também, e acho que daqui em diante vamos entregar muito mais aqui unidos, somando ao Poder Executivo, e deixar bem claro isso, né, eu se tiver que passar por qualquer diferença, sempre para chegar a um bom resultado para a população, pode ter certeza que assim eu farei junto com vocês, fico feliz, senhor presidente, desses seis primeiros meses, porque é o que eu disse, não conseguimos, não porque não queríamos, mas por falta de tempo, por lockdown, por distanciamento social, fizemos esses seis meses, meus seis primeiros meses de 2021, mas tenho certeza que não faltou gás para a gente subir nesse primeiro semestre de 2022, e que grandes oportunidades e vitórias virão ali no próximo semestre, também estaria inativa, não devo viajar, permaneço ali visitando os bairros, permaneço ali publicando, que é uma forma que a gente usa hoje em dia para poder mostrar, né, vereador, para que a gente não possa depois de quatro anos passar na casa daquela pessoa, se assim vieram ser candidato, a pessoa fala, ah, você esteve, o que você fez? Então está aqui um meio de comunicação, uma prestação de contas, que é as nossas redes sociais, por isso que eu sempre falo para as pessoas, acompanhem as redes sociais dos vereadores, dos agentes políticos, até os não eleitos, mas que estejam em alguma secretaria, do prefeito, do vice, que é uma forma de vocês perceberem e enxergar de que forma os vereadores e os políticos estão entregando o seu trabalho, de repente a pessoa gosta mais do jeito de um ou de outro, o que não é errado isso. Então agradecer também a população que nos acompanhou aí nesses seis primeiros meses, agradecer aos funcionários dessa casa, a entrega, que sempre fazem por nós, agradecer a minha assessoria e a todos vocês, vereadores. Com a palavra, eu vou agora já. Bom, boa noite a todos, boa noite a todos aqui presente, principalmente as pessoas que a gente nunca vê aqui, eu vendo o pessoal aqui de casa, é isso que eu sempre cobro como vereador, que vocês venham a mais nessa casa, essa casa é de vocês. Então agradecer primeiramente a Deus e depois a todos vocês que acreditaram, dos vereadores, que me colocaram aqui, que acompanham o dia a dia, né, pelos bairros, trabalhando, correndo atrás, eu acompanho vocês, né, realmente já foi mais fácil da gente trabalhar na Avenida do Sul, que a gente já teve aí, essa parte da pandemia já foi um pouquinho mais combatida e deu pra gente trabalhar um pouco mais. Mas acredito que agora pra frente a gente consegue trabalhar mais, as coisas vão se abrir mais, a gente tá, graças a Deus, passando muitos projetos aqui pela Câmara, pra poder a gente dar respaldo aí pro executivo, trabalhar em prol da nossa cidade, né, então isso é muito bom, isso quer dizer que a gente tem passos aí a tomar, pra melhorar mais e mais a nossa cidade, principalmente na parte da saúde, que o hospital, graças a Deus, a obra tá, né, a todo vapor, daqui a pouco a gente acredita, a gente acredita, a gente tá entregando aí esse açúcar pra nossa população, isso é uma das coisas que eu tenho certeza que não só eu, mas também todos os vereadores entrando nessa casa, né, no dia a dia cobrar pra população, por uma razão, a gente precisa de estrutura, né, quero agradecer também aqui a minha equipe, tá sempre comigo, a minha equipe, né, que não só na Câmara, mas no meio social, a maioria das pessoas que eu conheço sabem que o meu forte sempre foi o social, sempre trabalhar pelas pessoas, pela população, as pessoas menos favorecidas aí, pessoas mais pobres, né, falam de um futuro mais claro, e toda vez que eu estou, né, em uma missão, que eu chamo como missão, que eu sei que é a missão que Deus me deu, a gente fazer qualquer social, qualquer bairro, a minha equipe não é disposta aí, não tem problema de falar, não, a gente não tá trabalhando hoje, hoje é domingo, hoje é segunda, hoje é sábado, a gente vai carregar essas bandas e faz acontecer, graças a Deus, o nosso dia a dia. Quero agradecer também aos meus colegas aqui, né, de um plenário, que aprendi muito e aprendo cada dia mais, acho que na experiência política aqui, eu acho que sou o menos experiente e mais novo aqui, nessa casa, na política, mas me sinto honrado pelo povo ter me colocado aqui, e colocar do lado de pessoas que eu só tenho a aprender, só tenho a agradecer todos os dias, cada um de vocês aqui que tá junto comigo, nosso presidente aí, e eu ligo à noite, madrugada, qualquer hora, quando o bicho pega, o ONU incêndio que começa, me ajuda, e me ajuda, graças a Deus, só quero agradecer a você, presidente, e todos os vereadores aqui, graças a Deus aí, a sempre me ensinando alguma coisa nessa casa. Então, foi um semestre aí, de muito trabalho, graças a Deus, né, a gente chega em casa, né, a esposa trabalha pro lado, e se mal, o bicho pegou, não tem ânimo, nem vai, tem pra tomar banho, vai empurrar. É muito trabalho, meu dia, mas é gratificante, quando a gente vê o sorriso das pessoas, a gente vai no bairro, a gente consegue fazer uma zeladoria, a gente consegue ajudar de alguma forma, a gente consegue correr atrás de um benefício que a população está precisando, e tá com dificuldade, a gente, às vezes, tem uma porta aqui, uma porta ali, a gente vai atrás de secretário, às vezes, até atrai com o prefeito, resolver alguma coisa com a população. Então, a gente se me deixou muito, só a ser, e só tenho a agradecer a Deus e a todos vocês, com a palavra da Dra. Elisângela. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a vocês, meus amigos de trabalho, pela parceria, e eu venho aprendendo a cada dia com vocês, só tenho a agradecer. Espero que no próximo semestre continue essa união entre nós, vereadores, entre o Legislativo e o Executivo. Quero agradecer a todos os funcionários dessa casa, agradecer a minha assessoria, toda a população que vem me acompanhando, e quem só lhe agradecer. E cada dia é organizado, e com certeza, nesse próximo semestre, a gente vem com todo o gás de novo. Vou continuar atendendo no meu escritório, na Avenida 19 de Maio, em cima da FISCAP, a partir das 12h30, quem quiser falar comigo pode estar lá, que a gente não vai parar também. Nesse recesso a gente vai continuar trabalhando. E só tenho que agradecer, obrigado, e obrigado a vocês. Uma palavra da Margarida. Boa noite a todos. Boa noite a vocês aqui na área, que nos assistem pelo Facebook, nas nossas redes sociais. É só que você e nossos companheiros de bancada acabou de falar, Alessandro, estamos sim, é um recesso, porém, na grande maioria continua na rua, continua trabalhando, continua fazendo os ofícios, né? E, para isso, nós somos eleitos, vamos continuar trabalhando, às vezes, a gente fica triste, ou nos comentários, mas faz parte, agora eu não quero ver o meu comentário, que tivemos um programa em São Mores, com a CIT, vamos tentar resolver, mas, por esse problema, as pessoas acabam escrevendo coisas que acabam machucando a gente, sabe? Olha o descaso das autoridades, ninguém está fazendo nada, não vai nem por aí. Peço que cada um de vocês que nos assiste, acompanhe o nosso trabalho, cada um do diretor, o que você votou, deixou de votar, não interessa, acompanhe. Nós estamos aqui brincando. A gente não deixa o nosso lar, os filhos, netos, esposas, maridos, para vir brincar, nós estamos trabalhando. Aqui é uma casa séria, uma casa que a gente discute, uma casa que a gente trabalha por você, né? É por você que nós estamos aqui, nós estamos representantes de vocês, então temos uma realidade difícil, mas eu sei que faz parte, é um comentário triste para um milhão de elogios, então, que Deus os abençoe. Agradeço muito a vocês, funcionários que tomaram de uma hora de de hora, assessorias, sabe? O pessoal que está comigo lá, 24 horas, bem de cedo. Agradeço a população que entende, que compreende, que foi um semestre difícil, sabe? Difícil mesmo, de amigos nossos, aqui de bancada, tem que ir para o hospital, ficar internado, para a Covid, Perdeu vários amigos, mas não abaixando a cabeça, continuamos trabalhando e vamos continuar trabalhando. Eu falo o nome de todos, dos nossos vereadores, vocês podem ter certeza que ninguém vai esmorecer, ninguém vai baixar a cabeça. Vamos trabalhar, é para isso que nós estamos aqui. Obrigado. Aqueles que puderem descansar, descansem, descansem bastante, teremos aí mais seis meses pela frente de muita luta. E aqueles que puderem, que vão ficar trabalhando, como eu, vão trabalhar dobrado, porque se um amigo vai viajar nesse talento, vamos cobrir esse amigo. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até breve, breve mesmo. Obrigado, Sr. Presidente, pela oportunidade. O André, eu ouvi uma frase com a cara que fala assim, que por mais que seja a pátria, decisões têm que ser tomadas. Então, muitas vezes, por mais populares que nós sabemos que são as medidas, nós não estamos sentados nessa cadeira aqui, sabemos da nossa responsabilidade e o quanto ela vem transformar para o bem ou para o mal, como nós temos que tomar decisões nessa casa. O virador Matheus colocou uma questão, agora eu até discordo, porque ele falou que essa Câmara vem trabalhando muito nesse mandato. Essa Câmara vem trabalhando muito desde 2017, quando nós assumimos a primeira legislação. Os demais vereadores vieram para somar, vereadores que com muito esforço e trabalho vieram para somar com a gente agora em 2020. E de 2017 para cá, essa casa fez uma revolução na cidade, em parceria com o Executivo. Foram grandes financiamentos, foram várias ruas pavimentadas, saneamento básico, pavimentação, vivas do bem, escolas municipais que estavam bem judiadas hoje com a qualidade do ensino, com cuidadores para todas as crianças especiais, o Nassi, como nós assumimos em 2017, o vereador Matheus lembra, o vereador, até justificou o vereador ali, como está presente, o vereador Marcos, que está ali, lembra, como estava a situação do Nassi, como está hoje, a PAI. Então, o grande trabalho foi feito em parceria com essa Câmara Municipal de 2017 a 2020, e agora a soma desses vereadores aqui em Rio, que estão também em conjunto com a gente aqui a partir do ano de 2020. Uma coisa que eu quero colocar, gente, é assim, ó, eu sempre costumo dizer que independente de quem esteja nessa cadeira ou naquela cadeira do Executivo, eu não acredito que alguém senta naquela cadeira para fazer o errado. Todo mundo que senta ali é para trabalhar bastante, é para tentar acertar. E uma coisa que deixa a gente triste, como eu acabei de ver hoje, é um site do Tableta Uol, perder tempo para postar uma babaquice dessa, referente ao portal da nossa cidade. Vemos aí uma anelada, que eu não sei quem é, a gente deu um nome lá no Twitter, coloca um negócio dizendo que o portal da nossa cidade ficou parecendo um portal de montel, deve ser um portal da casa da mãe dele, aí ele vem aqui e usa para dizer isso à nossa cidade, e muitos moradores, às vezes, da nossa cidade, aonde os filhos, a maior orgulhão de ter aquele portal ali na entrada, ficou bonito, independente de que seja a administração, ficou bem feito, bonito. Valorizou o comércio da nossa cidade, o turista, o pessoal, o barulho, hoje mesmo você viu uma ligação de um vereador de Muguaçu, Eduardo Pereira, de repente, até conhece que ele anda muito bem atrás. E aí, o vereador querendo saber do projeto e valores, porque o pessoal já achou interessante para a cidade também. E muitas das vezes a gente vê o nosso próprio morador aqui criticando algo que veio para somar para a nossa cidade, embelezar a nossa cidade, como foi na época a praça ali de emancipadores, quando sofreram aquela reforma, a adequação ali também. Então, pessoal, vamos dar valor na vida da nossa cidade, vamos valorizar, a gente vê tanto aí a galera do sul, Rio Grande, Santa Catarina, o orgulho que o pessoal tem das cidades deles, ela sendo pequena ou sendo grande, o pessoal foi orgulho do local que ele mora, então acho que está na hora do Bertiogense também, trazer para si o orgulho de ser Bertiogense, o orgulho da nossa cidade, das nossas conquistas, aquilo que é feito na nossa cidade, a gente ajudava a cuidar, preservar. Eu sempre coloquei aqui, sem medo de mim, que eu acho que não afronta o poder público. Fazer uma alimentação, fazer calçada no bairro e ter que botar nossas máquinas calçadas. Eu acredito que nós, moradores, tínhamos que na nossa calçada plantar flor, plantar árvore, cuidar do nosso bairro, fazer o nosso filho ter orgulho de morar no bairro bem cuidado. Eu mesmo estava hoje passando no centro, na parte central de Bertiogense, ali a tira do Itapunhaú, onde foi pavimentada, muitos anos atrás, eu vim com calçada e até hoje a prefeitura tem que voltar e roçar o mato, senão o mato cai dentro das casas, a gente cai no meio da rua. Então nós temos que trazer essa sensibilidade para a gente ajudar a cuidar, colocar lixeira na porta da nossa casa, os conventores que são colocados nas esquinas, a gente ajudar a cuidar, a fiscalizar, ajudar a tomar conta, é nosso, é dinheiro público. Cada vez que o conventor é queimado, é quebrado, é do poço nosso que sai, é do poço do munícipe. Cada vez, quem agora foi colocado a taxa do lixo alguns meses atrás, essa casa apanhou, esse tipo apanhou, porque será que tivemos que encantar a taxa do lixo, não só em Bertiogra, como na Baixada? Mas é que é porque nós, munícipes, não só de Bertiogra, também cuidamos direito do nosso lixo? Então, gente, é isso que nós temos que deixar aqui como foco para a gente pensar e raciocinar que tipo de pai que nós temos dentro do nosso filho, que tipo de munícipe, que tipo de trabalhador nós temos dentro da nossa cidade, que representatividade, que orgulho nós temos no local que a gente mora. É isso que eu deixo aqui para a gente pensar. E quero também, como presidente dessa casa, como eu falo, que é um cargo que pergunta subiu na cabeça, eu não fico como presidente simplesmente para cuidar da parte administrativa dessa casa, mas o princípio é mútuo. Cada vereador dentro dessa casa, como diz o Eduardo Pereira, é um nove avos dentro dessa casa aqui. A caneta tem o mesmo peso, o voto tem o mesmo valor. Então, como presidente, eu agradeço a todos vocês sempre pela confiança, pela parceria, pela compreensão de tudo aquilo que vem com essa casa, que a gente pauta, e sempre os vereadores têm votado em comum acordo para o bem da população de Vertiola. Tomando ou retomando aqui, agora só vamos fazer o expediente da mesa para a gente poder encerrar a sessão. Expediente da mesa. Essa presidência informa que se encontra à disposição dos senhores vereadores, assuma das correspondências recebidas e expedidas. A acta da décima sessão ordinária, os balanceiros da receita das despesas dessa casa referente ao mês de maio deste ano. Processo administrativo 067-2022. Essa presidência coloca em votação a acta da décima sessão ordinária, realizada em 7 de setembro de 2022. Em discussão e votação, a questão é de acordo com o mesmo que se encontram, aprovado. Encerrado o expediente dos senhores vereadores, nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presidência de sessão e um ótimo recesso a todos.